Para interagir aqui com o painel paulista, você de Araraquara, São Carlos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, mande para cá sua mensagem 3311-3001. Mais uma vez, a gente aciona Marcelo Bonholli aqui no painel paulista. Pois não, Bonholli? E nós estamos aqui na esquina da Avenida Mauá, com a Avenida Maria Antônio Camargo de Oliveira, quando ontem, na tarde de terça-feira, um ônibus acabou encalhando praticamente, praticamente atravessado na via, impedindo totalmente o fluxo de veículos nessa Avenida importante aqui de Araraquara, causando, inclusive, um grande congestionamento. O ônibus levava a equipe de atletas do basquete de Vitória de Salvador, e nesse ponto, na parte da tarde, ele ficou totalmente encalhado, o motorista não percebeu o desnível da via, e acabou levantando a traseira do veículo, deixando as rodas de trás, onde a tração funciona, sem operação. O veículo só foi removido daqui horas depois, com o auxílio de um caminhão da prefeitura, que acabou arrastando o veículo. Após esta retirada do ônibus aqui do local, o fluxo na via expressa voltou ao normal.